O eclipse total da Lua mais longo dos últimos 10 anos foi ontem à noite. Muitas pessoas se prepararam para ver, mas nem todas conseguiram. Eles estavam preparados para assistir ao eclipse. Estudantes de uma escola pública de campus foram ao observatório do Instituto Federal Fluminense, onde existe esse grande telescópio que pode aproximar uma imagem em até 200 vezes. O problema é que o tempo não colaborou. Nuvens encobriram o céu. Infelizmente não deu. Só 2014 agora. O jeito então foi apelar para a tecnologia. Pela internet eles acompanharam o fenômeno que estava sendo transmitido de várias partes do planeta. É uma pena mesmo. Queria a gente ver, portanto queria ver muito, mas não teve como. Só pela internet. Esta animação feita pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, mostra o que eles teriam visto se o céu não estivesse nublado. A Lua cheia completamente encoberta pela sombra da Terra. Ela só não estaria totalmente escura porque os raios solares refletidos pela atmosfera terrestre dariam a ela essa cor alaranjada. Foi uma pena porque era uma oportunidade de a gente estar observando um fenômeno muito bonito. Apesar de a gente já ter observado outras vezes, mas o próximo agora vai demorar bastante a ocorrer. Então era o momento de a gente poder também estar aqui no Brasil acompanhando esse eclipse.